Eu acho que para produtores e diretores que veem mais uma experiência de televisão, para nós é muito importante começar a incorporar esses elementos ou transmídia ou multiplataforma nos nossos projetos, porque é o futuro e é a única forma da gente interagir com o consumidor final, o público, para eles fazerem parte das histórias. Legenda Adriana Zanotto